Fala rapaziada, tranquilo? Vamos fazer uma sequenciazinha de vídeos aí partindo da criação da receita pra braçagem pra depois trazendo a cerveja pronta aí pra ver se atendem as expectativas, tá? Então eu vou hoje criar a receita que eu vou abraçar amanhã e depois eu também vou trazer o vídeo da braçagem trago também o vídeo da degustação da cerveja, tá? Então vamos começar, eu já tô com o Bear Smith aqui aberto, tá? Aqui na aba de ingredientes eu já tenho todos os meus ingredientes aqui cadastrados, né? Tudo que eu comprei recentemente tá cadastrado. Então aqui nós temos os lúpulos, nós temos aqui os fermentáveis, né? E leveduras eu vou deixar por enquanto pra gente decidir depois, tá bom? O que interessa pra gente aqui mesmo são os lúpulos e os fermentáveis. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente vai ser qual o estilo de cerveja que a gente vai fazer, não é mesmo? Nessa brincadeira aqui, eu pensei em fazer uma IPA ou uma Session IPA. Mas eu não estou com muita vontade de tomar uma IPA ou uma Session IPA porque eu tomei bastante recentemente lá na Aurai Beer. Então eu vou fazer uma APA que é na mesma pegada, mas tem ali as suas diferenças, não é mesmo? E faz muito tempo que eu não faço e que eu não tomo uma APA. Então eu já tenho aqui, ó, 11 receitinhas de APA. Eu vou fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma aqui, então. Receitinha de APA. 12. Depois eu dou um nome pra esse negócio aqui. Bom, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que que o estilo diz pra gente. O que que nós queremos pra esse estilo de cerveja. Pra isso, o Beer Smith fornece pra gente aqui a descrição do estilo, né? Então nós podemos ir aqui, ó, perfil, estilos de cerveja. E nós podemos procurar aqui pela American Pale Ale, né? A American Pale Ale é pra estar por aqui. Tá aqui, ó, 18B. E aqui, na lateral, mostra a descrição da American Pale Ale. O que nós sabemos aqui já é que a gravidade, a densidade dela, ela vai de 1045 até 1060. Então nós vamos ter que mirar alguma coisa no meio disso aqui. A cor é entre 9.85 e 19.70. Mirar alguma coisa entre isso aí. A FG 1010 e 1015, eu já faço comentários sobre isso. E BU entre 30 e 50, tá? Então eu já vou tecer alguns comentários a respeito disso aqui, que seriam interessantes de se lembrar. A densidade pra uma APA, você chegando ali na casa perto dos 1050, fica bacana, tá? Ao redor dos 1050, do 1.050. Fica legal uma densidade original desse tipo pro mapa. Porque não fica tão pesado. E fica muito próximo do que é mais comum a gente encontrar no estilo. Consequentemente, com isso, nós vamos ter uma FG um pouco mais baixa também, o que vai aumentar o drinkability, que é um dos pontos essenciais pra esse estilo de cerveja. Ele tem que ter um drinkability muito alto. Então, a FG, ela tem que ser um pouco mais voltada pra baixo, não tão perto desse 1.015 aqui. E o IBU, na sequência, tem que acompanhar uma boa relação BU-GU. Eu não vou tá mirando um IBU, um número de IBU específico, falando, ah, eu quero fazer com tantos IBU. Eu vou calcular com base numa relação, na relação BU-GU, qual seria um IBU legal pra conseguir, daí nós decidimos a onupulagem dessa forma. Assim, a cerveja tem mais chance de sair equilibrada, de sair gostosa, e não tem erro, beleza? E aí, se nós quisermos nos guiar um pouco mais, nós podemos ler aqui, ó, profile. Ver o que ele tem a dizer a respeito aqui do estilo de cerveja, tá? Então, o que a gente precisa saber é que vai ter um aroma de lúpulo de moderado a forte. E esses lúpulos são os lúpulos americanos, etc. Não é aquela blá 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 de sempre que a gente já tá cansado de saber cítrico, floral, essas coisas assim, né? Resinoso e tal. Enfim, frutado também, bem característico agora desses lúpulos mais novos e tal. Assim, é aquele blá 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 que a gente já tá cansado de saber, né? É cansado de fazer, de saber, de fazer, de tomar. É enjoado de sentir esses aromas até. Mas é claro que a gente sempre volta pra tomar, né? Mas enfim. Com relação ao malte aí, não tem segredo, tá? Ele tem que ser o suficiente pra dar suporte pro amargor. Não é pra fazer uma cerveja maltada. Não é uma cerveja maltada. Ela é uma cerveja que tem quantidade de malt o suficiente pra dar suporte pro amargor. Então nós vamos ali pensar basicamente em Pale Ale e alguns toques de malt caramelo pra dar um suportezinho ali, dar uma diferenciada. Mas a gente vai fazer ainda uma American... Prestem atenção no que eu vou falar. American Pale Ale. Não é uma American Amber Ale. Nem uma American Brown Ale. É uma American Pale Ale. Pale, pálida, clara. Beleza? Tamo de acordo? E, obviamente, também a gente não precisa ficar restrito aos maltos caramelos, tá? A gente pode usar ali maltos mais leves, né? Que não são caramelizados pra dar características, tipo, de panificação, essas coisas do tipo assim, tá bom? Levedura. Levedura americana ou inglesa neutra. Ou que possa ter até um pouquinho de produção de estres, não tem problema. Então a gente já tem aí... É... Todos... Todo... O que a gente precisa saber pra se guiar, né? Agora o que a gente precisa saber? Se a gente tem... É... Ingredientes pra isso, né? Que eu não vou comprar porra nenhuma. Eu vou fazer com o que eu tenho em casa. Malt Pale Ale tem. Então tamo, beleza. Tá tranquilo. Hum... Então vamos ver que nós temos aqui de maltzinho diferente. Que nós podemos dar uma chuchada pra dar uma... Um gostinho, né? Cararel. Cararel é leve. Legalzinho. Bom... Podemos pensar no Cararel. Tá? Cararoma já é mais pegada. É mais forte. Eu não iria pelo Cararoma. Eu ficaria no Cararel. Tá bom? Pode ser uma boa opção o Cararel. O Carabelge. Ele é legal. Tá? Mas eu ainda iria no Cararel. É... Agora... Falando com vocês aqui, ó. Um que eu nunca utilizei. Que eu quero utilizar a primeira vez. É esse aqui, ó. Chateau Biscuit. Então esse aqui vai ser um que eu vou querer utilizar. Chateau Biscuit. Eu vou querer utilizar nessa receita aqui. Que eu acho que vai ficar bacana. Vocês querem ver aqui a descrição dele? Bora lá, ó. Características. O Malte Chateau Biscuit possui um final tostado. Olha só. Tostado. Não é nada caramelizado. É tostado. Pronunciado na cerveja. Transmite um aroma e sabor de pão quentinho e biscoitos. Aquilo que a gente tinha comentado lá, ó. Pegada de panificação. O Malte Chateau Biscuit promove uma cor castanha de leve a médio a mistura. Pegada que a gente quer. A gente vai colocar pouco dele. Porque vai dar pouca cor. Porque a gente quer fazer uma American Pale Ale. Né? Isso aí. Esse Malte é usado para melhorar sabor e aroma torrado. Que caracteriza eos e lagers. Proporcionando propriedades sutis dos Maltes Chateau Black e Chateau Chocolate. Deve ser misturado com os Maltes que possuem poder diastásico excelente. Pode pá que o nosso Malte Pale Ale que nós temos aqui. Que é o Pale Ale da Weiermann. É. Tem um poder diastásico excelente. Então, fechou. Parte do Malte nós temos. Levedura nós também temos. Porque eu recém fermentei uma cerveja com a Nottina. Levedura inglesa. Neutra. Dependendo da temperatura, né? Mas eu vou fazer uma temperatura que deixe neutra. E eu vou fermentar com ela mesmo. Eu poderia fermentar com tipo uma American Ale da vida. Eu até tenho em casa lá. Mas eu queria salvar essa levedura no meu banco de leveduras. Não tô querendo usar ela por momento. Vou esperar até eu estar com mais tempo e paciência pra mexer com isso aí. Então eu vou usar ali por uma segunda vez uma Nottina que eu tenho lá em casa. Bom, pessoal. Aqui tá meu estoque de lúpulo. Eu não tenho esse Dragon, não. Não que eu me lembre. Não tô lembrado de ter mil gramas, né? Tem um quilo de Dragon. Isso aqui foi algum erro, provavelmente, na hora de fazer o cadastro. Tá? Então eu vou desconsiderar isso aí. O que nós podemos pensar aqui de lúpulagem pra gente tá utilizando na nossa APA? Equinox, né? Vulgo Equanot. É excelente. Tem 250 gramas. É uma boa pedida pra gente tá colocando. O lúpulo foda pra caralho. Inclusive, a melhor APA que eu já fiz na minha vida foi Single Equinox, cara. Ficou muito boa, tá? Columbus, cara. Pegadona das antigas, tá? Das antigas. Columbus é a pegadona das antigas. Mosaic. Citra. Amarilo. Chinook. Daria até pra meter um elo aqui, não teria problema. Não é um lúpulo americano, mas é australiano. Tem uma pegada legal, tá? Tem o Asaka. Summit. Sorashi. Que é do Japão, mas cai bem também, fica legal. Motueka Nelson salvou. Nossa, tem o lúpulo pra caralho, irmão. Nem sabia que tinha tanto lúpulo assim, mas beleza, né? Então, beleza. Lúpulo nós temos. Vamos ver se a gente consegue calcular depois o perfil de aroma que a gente vai obter isso aqui no site lá do Scott Danish, tá? Mas, por momento, vamos focar em montar essa receita aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar selecionando aqui qual o estilo iremos fazer. Vou ajustar a tela pra ficar mais próximo aqui pra vocês poderem enxergar. Beleza. Assim ficou legal. Então, vamos lá. 18B. American Pale Ale. Fechou. Nós vamos começar definindo qual a densidade original dessa cerveja. Pale Ale Malte. Eu quero chegar nos 1.049. Eu poderia colocar o Malte Pale Ale e ajustar a densidade pra bater 1.049, mas eu não gosto. Eu aprendi a mexer no Beersmith e indo na tentativa e erro. Então, vai ser na tentativa e erro. Tá. 3.600. Não. 4.000. É. Mais ou menos. Não é mesmo. Minha eficiência de 65% também não tá ajudando muito. Cadê o Chateau Biscuit aqui? Chateau Biscuit. Chateau Biscuit. Vou colocar meio quilo. A cor ficou no meio a meio. Porra, perfeito, cara. Só preciso subir um pentelho essa densidade. Então, vamos colocar 4.300. Pronto. 1.049. Tá certinho. Então, ficou com 10% de Chateau Biscuit. Qual que é a recomendação dele de utilização máxima? 15%. Tá ótimo. Show de bola. Beleza. Não vai dar uma pegada assim tão punk de Malte. Mas vai ter ali uma complexidade. E não vai ser aquela complexidade que eu odeio pra cervejas americanas, que é muito comum de se encontrar, que é o que eles chamam de Caramelipa, né? Que fazem ipa e apa com malte caramelo. Tô enjoado disso aí. Você fala, puta que pariu, Eric. Você é chato pra caralho. Sim, eu sou chato pra caralho, cara. Eu comecei a tomar cerveja artesanal mais ou menos ali quando estourou, assim, o negócio de cerveja artesanal. Então, eu já tomei muita Caramelipa na minha vida, cara. Então, assim... Pô. Chega uma hora que cansa, né? Vamos fazer uma coisinha diferente. Então, eu vou pra uma pegada mais da tosta, que é difícil de encontrar. Apesar que agora algumas cervejarias estão fazendo nessa pegada aí, tá sendo sensacional. É da contra. Se você gosta, irmão, vai firme, tá ligado? Mas eu não vou fazer. Tá? Então, beleza. Eu vou definir aqui o meu português de mosturação. Eu vou fazer uma mosturação aqui pra um corpo médio. Meu perfil de carbonatação... É... Eu sempre uso o mesmo. Aqui, ó. Um keg. Meu perfil de maturação. Ale. Beleza. Tudo bonitinho. Já vou colocar a levedura aqui, que vai ser a Nottingham. Da D'Aleman. Vamos colocar. Beleza. FG 1.012. Eu acho que a minha mosturação tá muito alta. Eu vou fazer pra um corpo leve. Aí também ficou muito baixo, né, meu irmão? Vamos fazer um meio termo aqui. 64... Não. 64 tá muito baixo. 66, cara. 66 aqui vai dar uns 1.010. 1.011. Tá ótimo. Fechou. É isso aí. É o que nós precisamos. 1.011. Beleza. Nossa base está aqui. Eu vou colocar a água. Beleza. Eu vou ajustar para um perfil. The American Pale Ale. Que é o perfil que eu criei aqui. Que eu vou alterar, na verdade. Porque esse perfil aqui é meio exagerado, cara. 75 de cálcio. Tá bom. 70 de sulfato. Tá bom. 70 de cloreto. Tá bom. Sódio. Sódio tá bom. Dá pra deixar 15 de sódio aqui. Carbonato. Dá pra deixar 50. Né? Beleza. Final. Vocês vão ficar com 70 ppm de cálcio. 13 de magnésio. 11 de sódio. Sulfato 71, 72. Cloreto 72. Bicarbonato 52. Perfeito. Tá ótimo desse jeito aqui. Pra uma cerveja equilibrada. De 8 a 17 BC. Que é a pegada que a gente tá. Ok. Tá bacana. Perfil da água também já tá ajustado. Vamos colocar nossos adjuntos aqui agora, né? We're Flock. Nunca pode faltar. We're Flock. Sulfato de zinco. Também não pode faltar. Ascorbic acid. Nós vamos colocar aqui na... Em mais uma... Mostura. Nós vamos colocar aqui... Tudo organizadinho. Tá na hora da gente brincar com a nossa lupulagem. Então vamos... Vamos socar lupul nesse negócio aqui. Vamos fazer uma puta breja foda. Então vamos começar aqui pela ignorância, não é mesmo? Vamos começar com um lupulo da hora, velho. Um lupulo BAM. Um lupulo assim que seja deferente. Talos. Vamos começar com o lupulo Talos. Esse aqui vai ser legal pra colocar no finzinho. Então cadê um aqui com... Um alface de um pouco maior. O Equinox 14.60 de alface. É esse mesmo, irmão. Esse mesmo. Fervura. Vou colocar aqui, ó. First word. Tempo de fervura é 60 minutos. Quantidade... 10... 15 graus. Acionar sem fechar. Já foi pra 25 e BU. Relação BU-GU que eu quero obter, pessoal. Tô tocando nesse assunto aqui, né? Que faltou falar. É 0.71 pra uma American Pale Ale, tá? 0.71 fica um BU-GU muito bom pra American Pale Ale. Então eu vou usar o Talos também. Agora o Talos eu vou colocar na fervura. 10 minutos. 10 não. 5 minutos. 10 gramas. Beleza. Eu acho que dá pra colocar na fervura 10 minutos também. 10 gramas. Ok. Agora, na infusão. Vou colocar 30 gramas de Talos. Infusão a 90 graus Celsius. E vou colocar os 35 gramas de Equinox. Subiu demais. O IBU. Demais. Não tem problema, pessoal. A gente já resolve isso aqui. A gente pega esse que tá no First Word aqui, ó. Diminui. Pra 5 gramas. Pronto. Daí eu tirei 10 gramas. Agora eu coloco 10 gramas aqui na infusão. Opa. 45, né, filhão? Beleza. 7, 5, 4. Dá pra nós abaixar um pouquinho mais esse BU-GU, né? Dá pra abaixar um pouquinho mais, assim. Que vai ser, fazendo o seguinte. Eu vou colocar isso aqui a 7 minutos. Não, não fez tanta diferença assim. Então eu vou deixar 10 minutos. 5 gramas. Beleza. Se eu colocar aqui 15 gramas, será que sobe demais? 7, 4, 8. Sobe demais. Então eu vou deixar 10 gramas aqui. E meto esses 5 gramas aqui. Beleza. 720. Tá ok. Ok. Então a lupulagem ficou da seguinte forma, rapaziada. No First Word, eu vou colocar 5 gramas de Equinox. Para começar com o amargor lá de trás, o amargor lá de 60 minutos. Desde o First Word. Beleza. Aí depois disso, eu vou colocar 5 gramas de talos. 10 minutos de fervura. 10 gramas de talos, 5 minutos de fervura. Aí, quando terminar a fervura, eu for fazer o Whirlpool, eu vou jogar 35 gramas de talos e 45 gramas de Equinox. Para dar um puta aroma assim ó, da hora. Daí você vai me falar, porra Eric, você não vai fazer dry hopping? Não. Não vou. Não vou. Porque eu, Eric, chato pra caralho do jeito que eu sou. Parto da opinião de que dry hopping é para IPA. Tá? APA, não existe a necessidade de se fazer um dry hopping. Essa é a minha opinião. Tá? Se você curte fazer dry hopping na tua APA, irmão, vai e faz. Eu já fiz, tá? Eu já fiz, mas eu prefiro não fazer. Porque eu acho que ele fica com muita característica de IPA. E se for para ficar com característica de IPA, eu tomo uma IPA. Eu faço uma IPA. Não faço uma APA e chamo de APA fazendo alguma coisa de IPA. Aqui é bem claro de se dizer que o dry hopping, ele não é algo tão inerente ao estilo assim ó. Dry hopping, se é feito, tá? Se é feito, caso seja feito. Então assim, não é algo necessário para o estilo. E eu prefiro manter sem essa necessidade de se fazer um dry hopping numa APA. Beleza? Mas isso é uma opinião minha. Tá, pessoal? Cada um tem a sua opinião aí. Se você discorda, sinta-se livre para comentar aqui embaixo, tá? Mas essa é a minha opinião. Estou dando um zoom aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Então a receita vai ter a densidade original de 1.049. Amargor de 35 EBU. Delicinha. Cor de 14,5 BC. Bem clarinha. Vai ficar uma cor assim, um dourado bonito. Sabe? Douradão assim, bonitão. É assim que tem que ser, cara. Bonito, bonito. Tá? A BV de 5.1, suave pra caramba. E é isso aí. FG é para ser 1.011, né? 1.011. E relação BUGU de 0.72. Tá? Isso vai ser uma cerveja bem equilibrada. Junto com esse ajuste de água que eu fiz aqui, vai dar uma ressaltada nas características da cerveja. Vai deixar o lúpulo brilhar um pouco mais. Bem como também o malte aparecer, mas sem que um se sobressaia ao outro. Vai ficar com mais características de lúpulo, justamente porque nós vamos fazer uma lúpulagem mais forte. Mas é isso aí, tá? Então, fechou, pessoal. A nossa receita está montada. Então, vamos ver se aparece aqui talos. Se tem o talos, não tem talos. Infelizmente, não tem. Não tem como calcular tudo bonitinho aqui, porque não tem a opção do talos. Só vou colocar aqui o 45. Bom, pelo Equinox vai dar cítrico, tropical, floral e herbal. É para trazer limão, papaya, maçã e green pepper. Não sei o que é green pepper. Pimenta verde, talvez. Pena que não tem o talos aqui. Seria interessante se tivesse o talos aqui para a gente poder ver como é que ficaria. Mas bacana. Nós temos uma ideia de como vai ser. Bom, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de montar esta receita aqui comigo. Vocês podem ver que é um processo de vai e vem. A gente vai no estilo de cerveja. A gente lê sobre o estilo. O que o estilo pede. Quais são as características necessárias para o estilo. E a gente vai buscar ingredientes que se adequem para esse estilo. Vocês podem ver que hoje eu vou estar nessa receita aqui. Eu vou estar utilizando um malt que eu nunca utilizei. Que eu vou utilizar a primeira vez. Mas que com base na descrição dele eu consegui saber que ele se encaixa para o estilo. Porque eu pretendo. Se encaixa no estilo e porque eu pretendo nessa cerveja. Que também a gente tem que levar isso em consideração. A gente também conseguiu selecionar os lúpulos. A gente conseguiu ter uma ideia de como os lúpulos vão se comportar dentro da cerveja. Para quem ainda não pegou essa noção. A gente vai poder dizer assim. Que o aroma vai ser muito voltado para o cítrico. Para o cítrico e para as frutas. Porque olha só. Se a gente pegar o equinox aqui. O equinox. Ele vai dizer que o aroma é. Olha só. Cítrico. Pine. Que seria de pinho. E tropical. Ou seja, tropical. A gente pode pegar aí diversas coisas que podem ser tropical. Já do talus. Diz que tem toranja. Cascade. Frutas cítricas. Rosas secas. Resina de pinheiro. Frutas tropicais. E sálvia. É a mesma pegada. Então a gente vai ter uma potencialização aí dessa mesma pegada. Vai ser legal. Vai ser interessante ver como é que esses dois lúpulos vão se comportar juntos. Então. Tá feita a receita. Tá bonitinho. Agora é só a gente esperar. E amanhã. Fazer a abraçagem. E eu vou gravar também a abraçagem. Pra gente. Tá vendo. Pra gente ter conteúdo aqui no canal. Beleza. Então é isso pessoal. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se pessoal. Sempre bebam com responsabilidade. Nunca exagerem. Nunca dirijam. Depois de beber. Etc. 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 Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. E até mais.